Não tem nada definido ainda tá, derrota na medida eu diria, 1x0 muito bom, porque ainda que a intenção não fosse sair de lá ileso, ou até quem sabe com a vitória, ganhando tudo que o Flamengo jogou, principalmente no primeiro tempo, que era pra sair de lá pelo menos com 5x0, pô tá ótimo cara, 1x0 tá de bom tamanho. Como eu falei mano, 500 mil pro Hugo jogar contra o Flamengo seria dinheiro de pinga, tenho certeza que o Augusto quando foi fazer o Pix, tava com um sorriso no rosto, porque ele sabia do resultado, sabia que o Hugo seria muito importante ontem, e como foi né cara, operou um milagre no Maracanã, o cara pegou tudo mano, não tem o que falar, o Gerson sai na cara do gol, pô chuta em cima dele, a Rascaeta sai na cara do gol com toda a qualidade que tem, e para em cima dele de novo, então eu costumo falar que a lei do ex do goleiro é essa, pegar todas as bolas cara, se fosse contar aí, daria pra considerar que ele saiu de lá facilmente com o hat-trick, só que assim, isso também mostra que a estratégia do Ramon foi errada, a escalação que ele optou pra esse jogo não foi das melhores cara, ele entrou com um time de videogame, como eu falei na comunidade quando postei a escalação, pra um jogo fora de casa contra o Flamengo irmão, me lembrou muito até o Mancini, falando em jogar de peito aberto contra o Palmeiras e tomando uma surra depois, foi algo bem semelhante, e aí que tá, na hora, eu confesso que eu achei uma escalação ousada, tava animado, então pô, olhei ali coronar legal, gostei, Hector Hernandes, pô, da hora, escalação interessante, só que isso foi na pura emoção e ela não pode prevalecer sobre a razão, principalmente a razão do treinador, o Hector Hernandes no jogo, cara, grande como esse, e um cara que até agora não mostrou pra que veio, pra mim foi um erro já na hora que eu vi, né, eu até fiquei animado, pô, colocou o Hector, só que depois eu pensei, ué, mas e o Yuri Alberto, tá poupando ou tá colocando o cara na reserva? Por que não entrar com o Yuri Romero logo? Então assim, admiro a coragem, a ousadia que ele teve, mas se até eu como torcedor não faria isso, quem dirá o próprio treinador? Então, o Corinthians sofreu demais o primeiro tempo inteiro, fui o Guneleca 100% do tempo, e o que eu ficava indignado quando alguém tentava sair jogando perto da área com o Flamengo fazendo a pressão que tava fazendo, é brincadeira, pô. O senhor Félix 2, então, eu contei pelo menos umas 3 vezes que ele tentou sair jogando curto dentro da área, cara, parecia, sei lá, um cego atravessando uma avenida, sem noção nenhuma do perigo. Então assim, por essas e outras, foi um verdadeiro milagre sair do primeiro tempo só com 1x0, só que aí vem a segunda etapa, e ali sim, eu vi que o Ramon entendeu onde ele tinha errado. Ele volta com 3 zagueiros, saca um dos meias pra fortalecer o meio campo com mais o volante, só que nessa ele erra de novo, porque ele tira justamente o melhor jogador de linha do Corinthians em campo. O Coronado, depois dos 40 minutos, que foi quando o Corinthians acordou, só faltou, sei lá, entrar com o bola e tudo, porque toda hora ele arrancava e quebrava as linhas do Flamengo, só dava ele ali no meio campo. Mas não, né, vamos tirar ele, porque tirar o Charles naquela altura do campeonato seria um completo absurdo, né? Então, acho que o Ramon vacilou feio nessa, mas realmente foi outro Corinthians na segunda etapa com essas mudanças. Acabou com aquele negócio de sufoco, voltamos a disputar em campo, oportunidade pra lá e pra cá, trave pra cacete também, mas vou te falar, hein, tem nem como reclamar que tal bola não entrou, porque o que o Flamengo mais teve foi chance perdida. Era Gerson na cara do gol chutando de canela, ao caralho saindo na cara do gol chutando na cara do chapéu, então não tem nem como reclamar que, sei lá, o Romero perdeu uma chance. Mas por falar nisso, o que o senhor Hector Inlandes fez ontem naquele lance, só por Deus, hein, fiel? Ô, também não vou bater muito, porque eu sei que tava impedido, mas, cara, foi a melhor chance disparada do jogo inteiro. E assim, não sei se ele acreditou no lance, se achou que tava impedido, mas independente disso, cara, o que ele fez, é papo de pegar uma geladeira grande nesse elenco, tá? Bizarro como foi mal o jogo inteiro, e na única chance que teve, desperdiçou da forma que fez. Enfim, aí depois ainda teve o lance do Gabigol, que tava impedido, e confesso que eu me caguei todo nessa hora, porque um 2x0, aí sim seria perigoso pra Itaquera. Mas assim, graças ao bom Deus, o silicone do ombro do Gabigol estava um pouquinho à frente, e aí anulou o gol, e a gente termina com grande esperança pro jogo de volta, cara, de levar pelo menos pros pênaltis, né? Confesso, nos pênaltis eu não me garanto tanto, mas não descarto a chance também. Fato é que, entre erros e acertos, o Ramon e o Corinthians em si saíram por cima desse jogo com esse resultado, falou? Bom, e depois desse jogo, só ressaltar que o volante Rian, que sai ainda no intervalo pra entrada do José Martínez, durante a saída do elenco para o busão, pra voltar pra São Paulo, ele apareceu usando muletas, e até uma bota ortopédica, que de acordo com a doutora Ana Carolina, foi devido a um entorce no tornozelo esquerdo, e que ela suspeita até de uma fratura no local, mas que ele ainda será avaliado, pra saber o que está acontecendo de fato, e dá ali um prazo de quando pode se recuperar, e voltar a jogar normalmente. Todavia, é certo que ele não estará em campo contra o Inter nesse final de semana, e pro Ramon, sobra apenas ali o José Martínez como opção pra posição, já que não existe uma pessoa nesse mundo, que cogite, sei lá, o Ranieri entre os 11, a não ser, talvez, a mãe dele. Enfim, só fico na torcida, pra que não seja nada demais com o Rian, porque, com certeza, ainda vão precisar muito dele nas próximas semanas, fechou? Bom, as coisas já não estão caminhando bem pra esporte da sorte, e agora, fora da lista oficial do governo, pra operar no Brasil, mais ainda. Porque, pra quem não viu, o governo fez aí uma mega operação, pra autorizar algumas bets, a atuarem no Brasil, e de 93 que foram aceitas, a esporte da sorte não foi uma delas. Por isso, o Corinthians foi lá, enviou uma notificação extrajudicial pra empresa, pra entender o que está acontecendo, e se estão tudo em dia. Só que nessa, fiel, entram dois pontos. Um, que é uma lista inicial, então, podem haver novas atualizações a qualquer momento. E dois, a esporte da sorte está sendo investigada na justiça, e pode ser que por causa disso, a empresa não vai conseguir a liberação, até que se prove inocente. Acontece que, se for por isso mesmo, e eu posso estar falando uma grande M, mas se a investigação estiver atrapalhando, eu duvido muito que vão conseguir terminar tudo isso, antes do dia 11 de outubro, que é quando o governo deu como data limite, pra derrubar todos os sites que não receberam a licença. Porém, como forma de consolo pra gente, caso o Corinthians entenda que será necessário rescindir o contrato, poderia utilizar de uma cláusula, que segundo o portal do UOL, em caso de algum problema com o Ministério da Fazenda, ou até a cassação da licença da empresa, o timão romperia o contrato a qualquer momento, e em até 10 dias, teria direito a receber 100 milhões de reais pela multa. Fora que, acredito eu, mais o dinheiro também, pra bancar o Memphis por 3 meses, como se falou lá atrás. Agora, se vão pagar toda essa grana, se vão continuar bancando o Memphis ou não, aí fiel, aí já é uma outra história, não tem nem como prever alguma coisa. Mas, vamos ver, né? Temos até o dia 11 pra saber do resultado, falou? Bom, e esse jogo do final de semana, fiel, promete ser mais do que especial, porque além de todo o lance do Brasileirão, brigando pra não cair, contra o Inter ainda, que é um inval histórico, o Corinthians já estaria trabalhando desde o começo da semana, pra ter Memphis Depay como titular dessa partida. Ele que vem entrando apenas por alguns minutos, por claramente não estar no ritmo ideal, deve ganhar aí sua primeira chance de iniciar o jogo, por conta da suspensão do Romero. Então, assim, se isso realmente acontecer, acho que dá pra dizer que ele já está bem fisicamente, ou pelo menos o suficiente, e que precisa apenas se adaptar ao Brasil. E por sinal, né, por falar nisso, eu lembro muito bem quando o Coronado chegou, que o que tinha de gente metendo pau no cara, falando que ele ganha 2 milhões pra não jogar nada, que não podia ser banco, que era uma enganação, muito por conta também da questão física, né, sofreu demais no começo, mas claramente ainda estava em fase de adaptação, tanto fisicamente quanto em campo, e hoje tá aí voando, o que pode ser exatamente o caso do Memphis. A diferença, e aí sejamos sinceros, é que um jogava no futebol da Arábia Saudita, e o outro na Liga. Ainda assim, adaptação à parte, creio que o Memphis tem tudo pra voar nesse jogo, é o jogo que ele tem que voar mesmo, tem que ser o cara, porque a cobrança tá começando a crescer, a torcida, dos rivais, da imprensa, todo mundo querendo ver o Memphis de verdade, e ele tem que dar mais posse em campo nesse sábado. Por isso, acredito eu que o Ramon deve entrar com uma escalação, digamos, bem mexida, pra enfrentar o Inter, e depois ali descansar na data FIFA, com Hugo, Mateuzinho, Kaká, Félix 2 e Bidu, José Martini, Charles, Bidon e Coronado, Yuri Alberto e Memphis Depay. Então, é só a chance, meu mano, um golzinho na arena vai mudar tudo, pode ter certeza. Então, fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida, e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais, e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto, e vai Corinthians! Tchau!